Gente, eu tenho um segredo pra contar. Eu comprei um apartamento de frente pra Torre Eiffel. Em fevereiro de 2020, eu fiz uma Eurotrip, onde um dos locais em que nós nos hospedamos foi Paris. E eu realizei o sonho de morar pelo menos um dia da vida, de frente pra Torre Eiffel. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi essa experiência incrível e compartilhar tudo tim-tim por tim-tim com vocês. Oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Oveia, sejam muito bem-vindos a este canalzinho maravilhoso de meu Deus. Se você parou aqui de supetão, se você não é inscrito ainda, meu amor, antes de continuar esse vídeo já, vai lá embaixo nesse botão maravilhoso vermelho que está aqui só te esperando, logo abaixo do título do vídeo. Já se inscreve aqui pra você ter sempre acesso a todo o conteúdo que eu posto. Por aqui nós temos dicas reais pra pessoas reais. Tanto dicas de viagem, quanto dicas pra você trabalhar como influenciador digital, trabalhar na internet de modo geral, cursos gratuitos pra você fazer na internet, cursos pra fazer na internet, não só gratuitos, também dicas pra fazer renda extra, enfim. Este canal aqui é o seu oráculo da beleza e da magnitude, da perfeição. Então já vai se inscrevendo e deixando o seu like pra me ajudar. E como vocês puderam ver na entrada, né, deste vídeo, hoje eu vou contar pra vocês, finalmente, gente, finalmente, porque foi um auê no meu Instagram quando eu postei que eu estava hospedada de frente pra Torre Eiffel. Meu Instagram é esse que está aqui. Se você quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz. E fala pra mim por direct que você veio aqui do YouTube pra gente conversar, né, pra gente fofocar, porque eu fofoco com todo mundo que me chama lá no Instagram. Se você é novo por aqui e não sabe, todos os anos eu e meu marido fazemos uma viagem pra Paris. Paris é a nossa cidade favorita da vida e desde 2016, não faz tanto tempo assim, mas desde 2016, que foi nossa primeira viagem internacional, nós juntamos todo o dinheiro, fazemos renda extra pra viajar pra Paris, porque a gente ama estar lá. Sabe aquele lugar no mundo quando você se encontra? É Paris pra nós dois. Então foi match total e sempre que a gente pode, a gente vai pra lá. Então, cara, assim, Paris tem tudo a ver com sonhos, pra mim, pro meu marido. Fui pedida em casamento, de frente, olha só, essa foto maravilhosa também aqui, saudades, inclusive, ser pedida em casamento na Torre Eiffel, amor. Vamos renovar os votos. E, assim, ela significa sonhos pra mim, que sonhos podem se tornar realidade. E eu queria fazer uma surpresa pro meu marido, porque é ele que sempre bola todas as surpresas na viagem, fora da viagem. Ele é muito romântico. E pela primeira vez eu queria fazer alguma coisa pra ele, sabe? E eu corri atrás. Dia, assim, foi muito de última hora. Faltando, assim, duas semanas pra gente viajar, coloquei na cabeça, cara, quanto custa? Eu já sabia mais ou menos, né? Mas será que ainda tem disponível algum local, algum apartamento, algum quarto de hotel que tenha como vista a Torre Eiffel, assim, perfeitamente? Será que isso existe? Eu fui procurando, e não tinha, obviamente, eu tava quase na época da gente viajar, faltavam duas semanas, então não tinham tantos quartos disponíveis. E eu fui pro Airbnb, que é onde eu sempre, 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 sempre me hospedo quando eu vou pra Paris e pra Europa, no geral, praticamente. Inclusive, se você quiser um cupom de desconto pra você alugar pela primeira vez no Airbnb, eu vou deixar aqui no box de informações, é só você clicar ali embaixo, vai ter um link perfeito, maravilhoso, pra você fazer seu cadastro no Airbnb e já começar com esse crédito de desconto pra você, tá bom? Mas, assim, vasculhei o Airbnb no raio de quilômetros ali que eu queria, perto da Torre Eiffel, e achei três opções. E, assim, eu não sei se você sabe, mas os apartamentos que estão perto, né, próximo ali da Torre Eiffel, são sempre muito. Mas, tipo, quando eu falo muito, é, tipo, muito mesmo. Muito caros. Caros, tipo, você, às vezes, consegue alugar por dois dias o valor que você pagaria em um mês em Paris. Simplesmente é assim, tá bom, meu amor? Porém, eu tinha vários créditos no Airbnb, porque quando você utiliza o link que eu posto pra vocês, eu ganho um crédito também. Então, eu tinha um certo crédito acumulado, e aí eu falei, cara, deixa eu ver quanto que ficaria pra eu alugar, pelo menos uma noite, né, pra realizar esse sonho de dormir do lado, literalmente do lado, da Dama de Ferro. E aí eu achei este Airbnb, que está aqui do lado, rolando pra vocês, maravilhoso. Quando eu vi essas fotos, e quando eu vi essa vista, eu falei, gente, não, não pode ser verdade, não pode ser verdade. E era, gente, e era verdade, assim, foi muito melhor. Só que só tinha um dia disponível, que eu ia ter que entrar de tardezinha, que era no dia que a gente chegou em Paris, e eu ia ter que sair no dia seguinte muito cedo. E de verdade, a gente teria que sair cedo mesmo, porque no dia seguinte, nós iríamos pegar um trem rumo a Geneve, na Suíça. Então, assim, a gente ia ficar horas, e eu falei, cara, será que vale a pena gastar todo esse dinheiro? pra ficar horas nesse lugar? A vida é feita de momentos, sabe? Eu não sei se no ano que vem, no próximo ano, eu teria condições de alugar esse local no Airbnb, seja onde for. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não gasto com nada nunca. Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa surpresa. E eu fiquei muito feliz, eu consegui alugar, fui conversando com a dona do apartamento. Gente, a dona do apartamento, que é a que te recepciona lá, que eu já vou falar disso daqui a pouco, é uma fofa. uma fofa mesmo, uma, assim, maravilhosa. Ela mora do lado do apartamento, então, na verdade, o apartamento é do filho dela, e o filho dela mora no Brasil. E aí ela e o meu marido ficaram conversando, meu marido fala francês, então foi muito bonitinho ver os dois conversando, assim, foi muito fofo mesmo. E enquanto ela fazia o tour, né, pelo apartamento, O apartamento começa com uma porta aqui do lado, e tem este espelhão, que dá pra se ver todinha, já se trocar, e aqui dentro, a dona do apartamento deixa vários manchimentos, ó. Ela é super organizada, e ela é muito, 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 muito fofinha. Aí, vindo para cá, temos um banheiro, que também tem essa porta de correr e de vidro, que também dá pra você se enxergar muito bem. E o banheiro é super espaçoso pra um estúdio aqui em Paris. E ele é muito aconchegante, e extremamente limpinho. E aqui tem mais um espelho. Eu tenho certeza que ela quis colocar bastante espelho, pra dar essa sensação de amplitude, né, porque realmente é muito pequeno, ó, eu tô aqui dentro do banheiro, o box tá aqui, a privada tá aqui, aqui tem mais um espelho, e se eu virar pra lá, já termina o apartamento, o apartamento termina lá, ó. Então, assim, com certeza foi isso que ela quis, sabe? Ela quis dar essa sensação de amplitude. Ih, me desculpem, está filmando com o meu celular. Eu esqueci de carregar a outra câmera, e como eu vou dormir aqui hoje, deixa pra lá, não tem problema. O que importa é mostrar pra vocês, não é mesmo? E aí, vindo pra cá, temos a cozinha, temos o meu marido, oi amor. Ele passou já. Então, aqui temos duas banquetinhas, e essa mesinha aqui dá pra você comer, olhando uma coisa especial, que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tem o fogãozinho, que é esse elétrico, ele é muito, muito, muito potente, ele esquenta muito rápido, e tem cafeteira, tem taça, tem forno, tem tipo, tudo, tem todos os mantimentos, todas as, desculpa, tem todos os utensílios realmente de casa, sem máquina de lavar. Então, assim, é realmente perfeito. E vindo pra cá, tem esse sofá. Esse sofá, se você puxa aqui pra cá, ele vira uma cama. Então, ela aproveitou essa sala pra virar, né? Dois ambientes em um. Então, esse é um sofá cama. Aqui temos a televisão, tem um móvelzinho, onde você pode colocar as suas roupas também. Aqui tem um, tipo um cabideiro, né? Pra você colocar também as suas roupas esticadinhas. E o must have deste apartamento que me fez escolher ele foi essa vista aqui, bem chata. Preciso comentar alguma coisa com vocês. E aqui fora tem essa sacadinha também, pra você ficar aqui, tomando seu vídeo, né? Escutando sua música, e vendo a maravilhosa Dama de Ferro. Os apartamentos disponíveis em Paris são, na maioria das vezes, estúdios. E, na verdade, esse também era um estúdio bem grande, assim. A gente já ficou em estúdios bem menores do que ele em Paris. Mas, muito funcional, tudo extremamente limpo, banheiro bem grande. E a cama era um sofá-cama, na verdade, mas era super confortável. E você dormia, literalmente, olhando a torre e fica na sua janela. Foi um pouco confuso pra chegar no endereço, porque tem três entradas, duas ou... Tem duas a três entradas, acho que são três entradas diferentes, pra você entrar no mesmo prédio. Porque é um prédio que toma o quarteirão todo. Então, se você entrar por X rua, você tem que colocar um código de acesso e entrar, e você vai demorar um pouco mais pra chegar de fato onde está o estúdio. Se você for pela outra rua, é melhor, mas é um pouco mais confuso. Enfim, nós fomos pelo caminho mais longo. Mas a gente conseguiu achar tranquilamente, foi um pouco isso de entrar. Mas, enfim, a senhorinha ajudou a gente, ela foi muito simpática, muito solícita. E era no sétimo ou oitavo andar, não me recordo ao certo. Mas, assim, é só seguir realmente. Ela manda uma planilha, assim, acho que são três páginas de dicas do que fazer nas proximidades, né, dicas de como entrar na casa, como chamar ela, se precisar e tudo mais, telefones pra contato. Então, assim, tudo bem claro mesmo. Afinal de contas, né, gente, é toda uma experiência que você espera ter ao alugar esse tipo de apartamento. Eu só me lembro dessa cena de estar sentada na varanda, olhando a Torre Eiffel, escutando a minha música favorita, que é a City of Blinding Lights do U2. E, assim, eu fiquei muito emocionada por estar realizando mais esse sonho com o meu marido, realizando um sonho que nós dois sempre tivemos de morar por um dia que fosse de frente pra Torre Eiffel. E foi uma mega experiência que, assim, se você tiver a oportunidade, eu aconselho você a fazer, porque vale muito a pena. E eu sei que muitos de vocês vão me perguntar sobre o preço. Se você alugasse sem o código de desconto, pra essa época, gente, foi um dia, assim, na verdade foram horas. Vocês vão achar que eu sou louca, mas, assim, eu não gastei esse valor todo em si, porque, como eu falei, tive desconto porque eu tinha créditos no Airbnb, mas se eu fosse alugar pagando mesmo, era R$1.700. É muito caro, é, tipo, assim, é metade do valor que eu gastei pra ficar um mês em Paris no outro local que eu fiquei, mas se você tem essa condição, vale muito a pena, e se você tem os créditos do Airbnb, vale muito a pena, pra mim valeu a pena, porque desse valor debitou o valor que eu tinha de crédito, então eu paguei bem menos. eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, se você quiser o link deste local maravilhoso que eu fiquei, me chama lá no Instagram de novo, vou colocar aqui pra vocês, Gabi Arigolver, me chama no direct, Gabi, me manda o link daquela casa milionária que você ficou no Airbnb, lá em Paris, de frente ao Ator Rêve, eu vou te mandar, gente, tranquilamente, pra você sonhar junto comigo, eu tenho certeza que quiser sonhar, você pode realizar, você pode correr atrás dos seus sonhos e na hora certa ele vai acontecer. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like, se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar e é claro, não se esquece de compartilhar este canalzinho cheio de dicas maravilhosas com todos os seus amigos. Um beijo e até a próxima!